Esse é o Mandela Mil Grau É o DJ Diga, é Mandelão né pai É o DJ Diga, DJ DN no beat Acertou miserável, headshot Poc, poc, poca de santa Só porque seu pai tá perto aqui no barraco É o DJ, é fode, fode É fode, fode no escurinho Vai na frente que eu já tô indo Vai na frente que eu já tô indo Vai na frente que eu já tô indo Ele tá no becote e tá cupido Vai na frente que eu já tô indo Vai na frente que eu já tô indo Ele tá no becote e tá cupido Vai, pula, perereca Pula, perereca Pula, pula, perereca Vai, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, perereca DJ Diga É Bandeleu, né pai? É Bandeleu, né pai? É o DJ Diga DJ DN no beat Acertou, miserável Headshot Fode, foque, paga de santa Só porque seu pai tá perto Aqui no barraco e DJ É fode, fode É fode, fode no escurinho 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 Vai na frente que eu já tô indo Vai na frente que eu já tô indo Vai na frente que eu já tô indo Eita no becote tá cupido Vai na frente que eu já tô indo Vai na frente que eu já tô indo Eita no becote tá cupido Vai, pula, perereca Pula, perereca Pula, pula, perereca Vai, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, perereca Obrigado.